Bem-aventurada Mesmo no silêncio, inspira a poesia Mãe de toda a igreja Mãe de todos os povos Mãe de todas as cores Mãe que intercede e nos guarda Lá do céu Lá do céu Mãe que intercede e nos guarda Lá do céu Lá do céu Todos tus, todo teu É o meu coração, Maria Todos tus, Mãe de Deus Em minha oração és bem-vinda Bem-aventurada Ó Virgem Maria Minha doce Mãe Trouxe o pão da vida A rosa perfeita Que traz alegria Mesmo no silêncio, inspira a poesia Mãe de toda a igreja Mãe de todos os povos Mãe de todas as cores Mãe que intercede e nos guarda Lá do céu Lá do céu Mãe que intercede e nos guarda Lá do céu Lá do céu Todos tus, Mãe que intercede e nos guarda Todos tus, todo teu É o meu coração, Maria Todos tus, Mãe de Deus Em minha oração és bem-vinda Em minha oração és bem-vinda Todos tus, todo teu É o meu coração, Maria Todos tus, Mãe de Deus Em minha oração és bem-vinda Todos tus, todo teu É o meu coração, Maria Todos tus, Mãe de Deus Em minha oração és bem-vinda Todos tus, todo teu É o meu coração, Maria Todos tus, Mãe de Deus Em minha oração és bem-vinda Em minha oração és bem-vinda Em minha oração és bem-vinda Seja bem-vinda, Mãe De todas as raças De todas as cores De todos os lugares Venha aos nossos corações Que a tua presença santifique a nossa alma E que sejamos todos teus Na graça que vem do Espírito Na intercessão de Maria Santíssima Que a tua presença santifique a nossa alma Em minha oração és bem-vinda